Quero Viver Esquecer os desenganos, as tristezas e o amargor E entre beijos e carinhos vai nascer o nosso amor Minha vida é um tormento desde o dia em que senti Que para sempre te perdi Oh meu amor, vem para o meu coração Quero estreitar-te nos meus braços e sentir Toda aventura de te amar Oh meu amor, vem Dá-me a certeza que um dia Hás de voltar Música Minha vida é um tormento desde o dia em que senti Que para sempre te perdi Oh meu amor, vem para o meu coração Quero estreitar-te nos meus braços e sentir Toda aventura de te amar Oh meu amor, vem Dá-me a certeza que um dia Hás de voltar Eu ando sempre vagando A procura de alguém Eu ando sempre esperando Esse alguém que não vê Para tirar-me das trevas Esse destino sem tréguas Esse alguém que viesse encher-me de luz Sinto a falta de beijos De loucos desejos que eu sempre almejo Para quem nunca encontrou A felicidade Esta é a verdade Só resta a esperança Meu coração não se cansa De viver sempre a sonha Com alguém para amar E aí Amém. Amém. Meu coração não se cansa De viver sempre a sonhar Com alguém para amar Amém.